E eu estou de volta com o nosso quadro Plantão dos Esportes. E a final do Campeonato Goiano, hein? Deu Goiás e Atlético Goianiense. O primeiro jogo será dia 2 de abril, lá no estádio Antônio Ascioli. E a partida decisiva será dia 9, lá no estádio da Serrinha. Eu quero saber a sua opinião. Quem será o Campeão Goiano? Goiás ou Atlético? Ou Atlético ou Goiás? Mais notícias do esporte, você acompanha lá em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo. Motores, peças e serviços náuticos. Tchau!